Eu acho que ela quer o corredor do cigarro, não sei meu mano, não sei Quem tá fazendo a onda? O whisky tá no ponto, põe o gelo, minha puta não vai na riancho, eu Escondendo a minha cara de bala, clava, baixinho na régua tá meu cabelo A navinha parece até uma modelo, ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina, ela só pede pro jogadeiro Calma, calma lá, fumo na blunt de mistilo, ele tá pronto que eu tenho estilo Ela molhada parecendo nilo, eu brago de canta, eu vou mais junto Fumo essa planta, na hora eu cochilo